Hello, hello, hello! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o vídeo de hoje é um vídeo para mais especial, porque a gente vai fazer uma surpresa para o meu marido. Vamos lavar o carro! Então a gente vai lavar o carro. Vou filmar para vocês tudo o que a gente vai fazer. Vou aspirar, vou lavar, vou passar pano. E vou filmar a reação dele na hora que ele chegar. Então, bora lavar comigo? Bom, então a gente vai começar aspirando o carro. Já peguei aqui, aspirando de pó. E daí a gente vai começar a aspirar o carro. Primeiro eu vou tirar umas coisas que tem aqui dentro dele. Agora eu vou começar a aspirar o carro. Daí eu vou acelerar o vídeo para ficar mais rapidinho nessa parte. Tchau. 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 Tá vendo, ó? Já asperei todos os quatro bancos, gente. Olha que sujeira que tá esse carro, olha. A gente foi viajar com ele e não lavou. Ele desde quando voltou. Tá uma nojeira, dá pra vocês verem? Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu... Ó. Deixa eu mostrar aqui. Pra você conseguir ver. Não sei se dá pra ver direito aqui fora, mas lá dentro vocês viram, né? Aí agora eu vou começar a limpar por dentro primeiro, pra depois eu lavar aqui fora. Daí aqui no balde eu coloquei água, um pinguinho de detergente, um pinguinho de veja e álcool. Daí tem um pano lá dentro que eu vou passar ele meio úmido. E esse pano aqui, que sujeira, né? Que eu uso pra limpar a geladeira, que não risca, pra passar seco. Bora lá comigo então? Aqui tá feio, hein? Olha. Depois eu filme e depois pra vocês. E aí E aí E aí Acabei de limpar o carro por dentro Falta só os vidros Mas o vidro eu vou deixar para limpar o de fora Vocês lembram como estava sujo? Olha agora como está limpinho Estão vendo? Aqui parece que ficou uma sujeira Aqui eu não consigo tirar direito Está escuro aqui também Então eu não consegui ver muito bem Estou vendo agora junto com vocês Mas ó Eu limpei todo O painel do carro Que estava uma nojeira Eu limpei Estão vendo? Limpinho agora Não está 100% Mas está ótimo Maior reflexo Agora eu vou lavar por fora Gente Agora eu vou começar a lavar o carro por fora Aí meu marido tem esse Defergente aqui Que chama Camaleão É da marca Nobicar Estão vendo? Aí eu coloquei um pouco no balde Com água, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Esse daqui, tá? Agora eu vou molhar o carro E depois vou esfregar E depois vamos lá Aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Como vocês podem ver, depois que eu terminei de lavar tudo o carro, eu lavei a calçada onde ele ficava. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Acabei de lavar o carro Aqui o tempo tá virando pra chuva, então começou a ficar escuro, mas olha como ficou. Então até abriu o portão, tá até chovendo, abriu o portão pra vocês verem melhor. Olha que carro mais limpinho. Vocês puderam ver também que eu lavei a calçada aí, né? Agora eu vou esperar meu marido chegar pra ver a reação dele, pra ver se ele gostou que eu lavei nos carros. Eu lavei o tapete, gente, ó. Tá aqui secando, ó. Tá aqui secando, ó. Lavei e coloquei pra secar. Agora eu vou devolver as coisas de dentro do carro e vou esperar ele chegar e eu gravo a reação dele pra vocês. E aí? O que aconteceu aqui? O que que você me diz? Vem ver, não lavei. Eu lavei. Nossa, esqueci de ver se caiu o dinheiro. Vou fiscalizar. Vê se eu lavei certinho? E eu achando que era o frio que tava vindo e era você lavar no carro. Tem que pôr os tapetes que ficou ali, ó. Considerações finais da minha lavada. Bom, ficou bom. Ficou bom? Bom, tirou a tela. Tá bom, né? Não ficou aquela coisa. Tirou os dos que estão vendo aqui. Já vai trabalhar no lavar rápido. Eu fui... Eu coloquei o carro pra fora pra lavar aqui, né? A calçada, né? Aqui é escuro, né? Não dá pra ver direito. Tá acesa de luz? Tava acesa. Mas mesmo assim... Depois você vai ver no vídeo. Aí... Eu coloquei lá fora. Daí lá fora tinha uma mancha de terra ainda na traseira. Tive que lavar de novo. Aí, gente. As considerações finais? Muito bom, né? Agora a gente vai tomar um café. Porque... Eu sempre faço café quando ele chega pra gente tomar. E eu tô assistindo o clone. Esqueci de terminar o vídeo ontem, né? Vou terminar ele hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com a galera. Uhul! Compartilha aí, ó. Pra eu conseguir alcançar meus mil inscritos, hein? Meta. Vamos botar uma meta aqui, hein? Você vai me ajudar. Mil inscritos nesse canal. Então, vai lá. Compartilha com todo mundo que você conhece. Pede pra mim se inscrever no meu canal. E me dá aquela força, tá? Então, se você gostou desse vídeo. Se inscreve. Curte. Comenta. Compartilha. Se você tá gostando do meu conteúdo, tá? E é isso. Um beijo e até a próxima. tchau. Tchau.